Despedida de casada é aqui no paredão Despedida de casada é aqui no cachorrão E pina pro seu ei, porque ele perdeu então Joga xereca xereca no chão, joga xereca xereca Ai caramba Joga xereca xereca no chão, joga xereca xereca Ai caramba Joga xereca, xereca no chão Joga pepeca, pepeca no chão Baixinho, baixinho, baixinho Aqui nem chuva de arroz Não, não Esqueça, tira isso da sua cabeça É o cachorro da putaria Aqui nem chuva de arroz Não, não Aqui nem chuva de guísque Que as novinhas se derretem Vai e desce, vai e desce Vai e desce, sua piriguete Vai e desce, vai e desce Vai e desce, vai e desce Vai e desce, vai e desce Vai e desce, sua piriguete Eu quero um grube de cachorro Vai e desce, vai e desce Vai e desce, vai e desce Vai e desce, vai e desce Vai e desce, sua piriguete Vai e desce, vai e desce Isso filha Vai e desce, vai e desce Vai e desce, sua piriguete Vai e desce, vigo, 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 vigo Despedida de casada é aqui no paredão Despedida de casada é aqui com o cachorrão Joga pro seu ex, porque ele perdeu então E pina pro seu ex, porque ele vai Bota um na cabeça filha, é agora filha, isso Vem, vem, vem Joga xereca, 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 xereca no chão Joga pé, pega pé, pega no chão Joga xereca, xereca no chão Joga pepeca, pepeca, vai, 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 vai Joga xereca, 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 xereca Nós é cria e não criado, porra Joga xereca, xereca no chão Joga pepeca, pepeca no chão Joga xereca Baixinho, baixinho, isso É, bota a curva lá de mano braia, porra É a firma Faz o trenzinho, faz o trenzinho, o trenzinho, o trenzinho, o trenzinho e o groove de cachorro É Não vai ter chuva de arroz aqui não, não vai ter, não vai ter Esqueça, esqueça, é, esqueça Aqui dê chuva de arroz Aqui dê chuva de arroz Aqui é chuva de uísque, que as ovinhas se derrete Vai desce, vai desce, vai desce Sua periguete vai desce, vai desce, vai desce Vai desce, vai desce, vai desce Sua periguete vai desce, vai desce, vai, 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 vai Vai desce, vai desce, vai desce Sua periguete vai desce, vai desce, vai desce Cachorro Clube de cachorro Afirma Rock Bispo Produções E aí, Braia? Rapaz, cachorrão Aquela menina da fazenda grande do retiro Do Uruguai, da liberdade, rapaz Da ilha de Itaparica Ela tem um gesto ali que é interesseira Ela vai ter que passar no teste, Rock Bispo Eu dei piscio, ela nem me reesplodiu Eu passei de nave, o grupo dela mexeu Impressionante o interesse dessa mina Não aguenta viver outra que já quer voltar em cima Mas pra subir em cima vai ter que passar no teste Ai, fica de quatro pra ver se merece Ai, fica de quatro pra ver se merece Ai, fica de quatro pra ver se merece Pra subir na minha X3 vai ter que passar de quatro Filha de quatro, isso Ai, fica de quatro pra ver se merece Já tá aprovada, filha, já passou o teste Oi Ai, fica de quatro pra ver se merece Pra subir na minha X3 vai ter que passar do teste Ai, fica de quatro pra ver se merece Baixinho, baixinho, baixinho Isso Faz um trintinho, Josué Eu quero um groove de cachorro Um groove de cachorro, pô E aí, Braia Ela já passou no teste, pô Rock, rock bispo Pega essa garrafa de whisky aí que tem a ela A de vermelha aqui, ó É dela, é dela Vem, bebê, é seu É seu E o difícil, ela nem me resfudiu Eu passei de nave E o bubú dela mexeu Impressionante o interesse dessa mina Não cuida ver melhor Tá aqui, já quer mudar em cima Mas pra subir em cima vai ter que passar do teste Ai, fica de quatro pra ver se merece Ai, fica de quatro pra ver se merece Ai, fica de quatro pra ver se merece Pra subir na minha X3 vai ter que passar do teste Ai, fica de quatro pra ver se merece Ai, fica de quatro pra ver se merece Pra subir na minha X3 vai ter que passar do teste Ai, fica de quatro pra ver se merece Ai, fica de quatro pra ver se merece De quatro, filha Faz o 3 e o da alegria O 3 e o da alegria Tem isso com a galera de safada, filha E o difícil, ela nem me resfudiu Eu passei de nave E o bubú dela mexeu Impressionante o interesse dessa mina Não cuida ver melhor Tá aqui, já quer mudar em cima Mas pra subir em cima vai ter que passar do teste Ai, fica de quatro pra ver se merece Ai, fica de quatro pra ver se merece Ai, fica de quatro pra ver se merece Pra subir na minha meiota vai ter que passar do teste Ai, fica de quatro pra ver se merece Ai, fica de quatro pra ver se merece Ai, fica de quatro pra ver se merece Afirma, rock bispo, tradutor Sabe quem tá gravando isso aqui, cachorrão? Sei sim, cachorro Sansão e coruja, esquece De quarenta na cintura, postura é luxo Se pressiona com sorriso, meio vagabundo Ela viaja no homem com a cara que não presta Já comitou sobre mim, até com sua colega Toma, 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 toma Eu vou deixar sua cheveca com ela, toma Toma, 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 toma Eu vou deixar com agressão, batera com agressão Toma, 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 toma Ai, filha, se eu fico maluco, é o cachorrão da putaria Toma, 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 toma Eu vou deixar Vem comigo, quero clube de cachorro De quarenta na cintura, postura é luxo Se pressiona com sorriso, meio vagabundo Ela viaja no homem com a cara que não presta Já comitou sobre mim, até com sua colega Toma, 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 toma Eu vou deixar sua cheveca com ela, toma Toma, 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 toma Ai, filha, para, filha, para, se eu fico maluco A batera com agressão, vai, 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 vai Toma, 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 toma Eu vou deixar sua cheveca com ela, toma Toma, 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 toma Eu vou deixar Vem comigo, vim comigo De quarenta na cintura, postura é luxo Se pressiona com sorriso, meio vagabundo Ela viaja no homem com a cara que não presta Já comitou sobre mim, até com sua colega Toma, 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 toma Toma, 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 toma A culpa é de mano praia, porra Eu vou deixar Vai, vai agora, é agora, é agora, é agora, é agora Toma, toma, toma É, só putaria, eu só vim do putaria Eu só vim do putaria Toma, 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 toma Toma, toma Eu vou deixar sua cheveca com ela, toma Só se cachorro É, afirma, rock video produções 719-8701-0540 Respeita isso aí, porra Eu quero solo de cachorro Eu só vendo putaria, eu só vendo putaria É, é o cachorrão da putaria, porra Toda mulher ama E na cama ela se amarra Toda mulher ama E na cama ela se amarra Toda mulher ama E na cama ela se amarra Toda mulher ama E na cama ela se amarra Tapa de piroca na cara Tapa de piroca na cara Tapa de piroca na cara Ai filha, tapa de piroca na cara, tapa de piroca na cara É a firma, rock, bim e produção, vai, 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 vai Tapa de piroca, tapa de piroca, tapa de piroca, tapa de piroca Ai, nome, nome, início Tapa de piroca na cara, tapa de piroca na cara É essa putaria, vem comigo, vem comigo Oi, toda mulher ama e na cama ela se amarra Toda mulher ama e na cama ela se amarra É só ouvindo putaria, só putaria, esqueça Toda mulher ama e na cama ela se amarra Tapa de piroca na cara, tapa de piroca na cara Tapa de piroca na cara, tapa de piroca na cara Tapa de piroca na cara, tapa de piroca na cara Que é isso filha, calma, calma Vai, 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 vai Tome, 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 tome É o cachorrão da putaria Tapa de piroca na cara, tapa de piroca na cara Tapa de piroca na cara, tapa de piroca na cara Tapa de piroca na cara, tapa de piroca, ai filha Tapa de piroca na cara, tapa de piroca na cara Tapa de piroca, vai, 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 vai Dança a pianela, dança a pianela, dança a pianela Dança a pianela, dança a pianela Ela gosta, ela ama Oi, tapa de piroca na cara, tapa de piroca na cara, tapa de piroca Isso, é só putaria, véi, eu só vim do putaria, é o cachorrão, esquece, fio Oi, tapa de piroca na cara, tapa de piroca na cara, tapa de piroca Sota o cachorro, rock mesmo, produções, 719-8701-0540, é a firma Diferente dos iguais, é o cachorrão da putaria Vai segurando essa daí, ó Eu já vi Maria Chuteira, Maria Gasolina, Maria Camurão Até Maria Fuzil, aquelas que gostam de pegar ladrão Eu vou dizer então, eu vou dizer então, ó Tio a Maria que tu não conhece não Maria Xerecão, Maria Xerecão Faz o sinal, eu vou pegar filho, é agora Maria Xerecão, Maria Xerecão É agora a batera, maltrata, maltrata Xere, Xere, Xerecão Xere, Xere, Xerecão Xere, Xere, é a firma, rock, lixo, rodoções Maria Xere, Xere, Xe, Xere, Vem comigo, eu quero um rúps de cachorro Vem no chavinho, Maria Chuteira, Maria Gasolina, Maria Camurão Até Maria Fuzil, aquelas que gostam de pegar ladrão Eu vou dizer então, eu vou dizer então Eu amaria que tu não conhece não Eu vou dizer então, eu vou dizer então Eu amaria que tu não conhece não Maria Xerecão, Maria Xerecão Faz um sinal da pepeca, faz um sinal da pepeca Maria Xerecão, Maria Xerecão É agora filha, o senhor não alaga também Vai, 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 vai Xere, xere, xerecão Xere, xere, xerecão Xere, xere, xere Ai, maltrata filha Maria Xerecão, Maria Xerecão Vem comigo, vem comigo Eu já vi, Maria Chuteira Maria Gasolina, Maria Camburão Até Maria Fuzil Aquela que gosta de pegar ladrão Eu vou dizer então, eu vou dizer então Eu amaria que tu não conhece não Eu vou dizer então, eu vou dizer então Eu amaria que tu não conhece não Maria Xerecão Maria Xerecão Xere, xere, xerecão Xere, xere, xerecão Maria Xerecão Maria Xerecão Esculacha filha, esculacha bandeira Vai, 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 vai Tome, tome, xere Tome, xere, xere Isso, ai caramba Maria Xerecão Maria Xerecão Maria Xerecão Cadê Drausson? Tamo junto Sobe os cachorro É nóis, que dia das regras 719-8701-0540 Rock Bispo Produções Eu tô querendo almoçar McDonald's Olha só Quem tá ligado, tá ligado Nós é cria e não criado É o cachorrão da putaria Era pra ser só um pente E eu acabei te engravidando Era pra ser só um pente E eu acabei te engravidando Eu não tô brincando Você tá gostando Por quê? Tá se achando Tá achando o quê? Que você vai me prender Tá achando o quê? Que você vai me prender Eu assumo o filho Mas não assumo você Eu assumo o filho Mas não assumo você Caralho Eu assumo o filho Mas não assumo você É o cachorro da putaria Eu assumo o filho Vai, vai Vai bater a nação Eu assumo o filho Mas não assumo você Assuma de rock e bisco Produções Alô Ivan Eu assumo o filho Mas não assumo você Eu assumo o filho Batera no rumo Batera no rumo Eu sou cachorro louco E nada disso me prende Eu sou cachorro louco E nada disso me prende Todo dia É uma xereca diferente Todo dia É uma xereca diferente Todo dia Faz o final O senhor é o meu amor É uma xereca diferente todo dia Vai, 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 vai Tá quente, tá quente, nada me prende Tá quente, tá quente, ai caramba Todo dia É uma xereca diferente todo dia Vem comigo, vem comigo Era pra ser só um pente, eu acabei te engravidando, era É, eu acabei te engravidando, eu não tô brincando Você tá gostando, porque tá se achando Tá achando quem? Que você vai me prender Tá achando quem? Que você vai me prender Eu assumo o filho, mas eu assumo você Eu assumo o filho, mas não assumo você Caralho! Eu assumo o filho, mas não assumo você Eu assumo o filho, mas não assumo você Batera no bumbo, ei Batera, ei Batera Eu sou cachorro louco, e nada disso me prende Eu sou cachorro louco, e nada disso me prende Todo dia, é uma xereca diferente Todo dia, é uma xereca diferente Todo dia, é uma xereca Todo dia, é uma xereca diferente Todo dia, é uma xereca diferente, todo dia Viva a terra, destrói, destrói, vá, 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 vá Tá quente, tá quente, tá quente Nada me entende, tá quente Ah, coruja Todo dia, é uma xereca diferente, todo dia É uma xereca diferente, todo dia Nosso cachorro 719-8701-0540 Rock Beast, por traduções Bota isso pra tocar no seu paredão Quem tá ligado, tá ligado, pô Quem não tá ligado, sai de baixo É o cachorrão da bundaria É a firma É Um 5-7 nervoso, e o sulatrão obcecado Na frente do paredão, tem checa pra todo lado Mão na cabeça, checa! Isso é o assalto, checa! Eu não quero nada, só quero que você se deixe no chão Mão na cabeça, checa! Checa! Isso é o assalto, checa! Eu não quero nada, só quero que você se deixe no chão Checa no chão, checa no chão, checa no chão Checa no chão, checa no chão, checa no chão Ai que delícia, velho Checa no chão, checa no chão, checa no chão Checa no chão, checa no chão, checa no chão É o cachorrão da putaria Checa no chão, checa no chão, checa no chão Checa no chão, checa no chão Checa no chão, vem comigo, vem, vem O 5, 7 nervoso, não sou ladrão obcecado Na frente do paredão Vem checa pra todo lado, mão na cabeça Checa, checa Eu não quero nada, só quero que você se deixe no chão Mão na cabeça, checa, afirma, rock e vídeo pra noção Checa, eu não quero nada filha, só quero que você se deixe no chão Checa no chão, checa no chão, checa no chão Checa com checa, checa com checa, dá bom amiga, dá bom amiga Checa no chão, checa no chão, que isso filha Checa no chão, checa, vem comigo, vem, vem comigo, vem Checa com checa, checa com checa, checa com checa Checa no chão, checa no chão, é groove de cachorro Checa no chão, checa no chão, checa no chão, que isso Checa no chão, checa no chão Solta o cachorro 719-8701 0540 É a firma Sofibispo Produções Ai cachorro No porte, no porte Bandido caro de lacoste No porte, no porte No P.U. Nike I-Foice No porte, no porte No busso tá o malote No porte, no porte De ouro e de suor Elas se envolvem, se envolvem Com os pivete do porte Elas se envolvem, se envolvem Com os pivete do porte Elas se envolvem, se envolvem Com os pivete do porte Elas se envolvem Vá, 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 clube de ladrão agora Elas se envolvem, se envolvem Com os pivete do porte É, faz um sinal da maloca Elas se envolvem, se envolvem Com os pivete do corte Grubi, vem comigo, vem comigo No poste, no poste Banjo do cara, antilha poste No poste, no poste No pé, o Nike, a esboice Só quem usa é banjo do cara Porra, esqueça É o cachorrão da vitaria É Elas se envolvem, se envolvem Com os pivete do corte Elas se envolvem, se envolvem Com os pivete do corte Elas se envolvem, se envolvem Com os pivete do corte Elas se envolvem, se envolvem Vá, 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 vá Elas se envolvem, se envolvem Com os pivete O sinal da maloca Faz o sinal da maloca Elas se envolvem É o cachorrão da vitaria Elas se envolvem Quatro cachorros É 719-8701-0540 Rock Bisco Produções Alô, Ivan, Catedral Som Tamo junto, paizão Tira onda de dona de favela Tira onda de mulher de ladrão Corre risco Mulher de bandido Correndo perigo Por um piruzão Quer tirar de dona de favela Tira onda de mulher de ladrão Corre risco Mulher de bandido Correndo perigo Por um piruzão Cai, 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 cai no peru do ladrão Mas não grita alto, pivete na porta Tá o ovo e do tudo, tá na contenção Cai, 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 cai no peru do ladrão Mas não grita alto, pivete na porta Tá o ovo e do tudo, tá na contenção É o cachorro da putaria Vem comigo Vem comigo, vem comigo, vem, vem, vem Oi Tira onda de dona de favela Tira onda de mulher de ladrão Corre risco Mulher de bandido Correndo perigo Isso Tira onda de dona de favela Tira onda de mulher de ladrão Corre risco Mulher de bandido Correndo perigo Por um piruzão Cai, 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 cai no peru do ladrão Mas não grita alto, pivete na porta Vem, vem, vem Oi Sai, 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 sai No peru do ladrão Mas não grita alto, pivete na porta Tá o ovo e do tudo, tá na contenção Vai, 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 vai No peru do ladrão Mas não grita alto Rubi Rubi Vai, 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 oi Cai, 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 cai no peru do ladrão Mas não grita alto Ai caramba Sai, 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 sai Mas não grita alto Fota o cachorro É, rock, vídeo, produções É Ela senta e pina rabita Ela senta e pina o rabão Ela senta e pina o rabão Ela senta e pina o rabão Ela senta e pina da varita Da varita do ladrão Ela senta e pina da varita Da varita do ladrão Ela senta e pina da varita Da varita do ladrão Ela senta e pina da varita Vai, 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 vai Empina, 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 empina Empina, 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 empina Ai, caramba Da varita do ladrão Ela senta e pina da varita da vareta do ladrão. Ela sente em cima da vareta, da vareta do ladrão, ela sente em cima da vareta, da vareta do ladrão. Ela sente em cima da vareta, da vareta do ladrão. Ela sente em cima da vareta, da vareta do ladrão. Ela sente em cima da vareta, da vareta do ladrão. Ela sente em cima da vareta, da vareta do ladrão. Ela sente em cima da vareta, da vareta do ladrão. Eu me envolvi com a macumbeira, logo eu me arrependi. Ela fez ebó pra minha madeira não subir. Eu disse porra, caralho, puta que pariu. Mas a louca se esqueceu, fui da porra do pra mim. Eu tomei, a madeira subiu. Eu tomei, a madeira subiu. Eu tomei, a madeira subiu. Ai caramba, eu tomei. A madeira subiu. Eu tomei, a madeira subiu. É o cachorro na cantaria. Eu tomei, a madeira subiu. Eu tomei, a madeira subiu. Vem comigo, vem comigo. Eu me volvi com a macumbeira, logo eu me arrependi. Ela fez é bom pra minha madeira não subir Eu disse porra, caralho Puta que pariu, um enje na viola Foi da porra, trou pra mim, eu tô bem A madeira subiu, eu tô bem A madeira subiu, eu tô bem A madeira subiu Eu tô bem A madeira subiu, eu tô bem A madeira subiu Rock, vídeo, produções Vai, 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 vai Eu tô bem A madeira subiu, eu tô bem A madeira subiu, eu tô bem A madeira subiu Tem que ser ignorante Nada de se trato Só pra mil, só pra mil A madeira subiu Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí Ei, ei Quando você vai pegar uma maluqueira na favela, porra Nada de se trato Tem que ser o pra mil Tem que ser ignorante, porra Ela gosta que maltrate ela, porra Tô plena gosta No passinho Karate tupacinho Tupacinho do maluqueiro, tupacinho Tupacinho do maluqueiro, tupacinho Tupacinho do maluqueiro, tupacinho Adee Rock e vídeo, produções Eu tôm bem A madeira subiu, eu tôm bem A madeira subiu, tupacinho A madeira subiu, eu tôm bem Todas cachorro Alô Ivan, Catedral Sol, tamo junto, paizão L.M. Rações, Arimão dos outros salgados Rock, bismo, produções É o cachorro da putaria, pô Ela é santinha, na rua dela, de outra favela Ela solta o bicho, o que que é isso? O que que é isso? Ela é santinha, na rua dela, de outra favela Ela solta o bicho, o que que é isso? O que que é isso? Não fica derramada no seu bairro É isso que ela pensa Dá licença Dá licença, mas de outro bairro Aí que é o esquema Ela senta, senta Ela senta, senta, senta Ela senta, senta No paredão, ela não aguenta Ela senta, senta Ela senta, senta, senta Ela senta, senta Vai, 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 vai É o cachorrão da putaria Ela senta, senta Ela senta, senta, senta Ela senta, senta Vem comigo, vem comigo Ela é santinha, na rua dela, de outra favela Ela solta o bicho, o que que é isso? O que que é isso? Ela é santinha, na rua dela, de outra favela Ela solta o bicho O que que é isso? O que que é isso? Não fica derramada no seu bairro É isso que ela Grubi, grubi Dá licença, mas de outro bairro Daí que é o esquema Ela senta, senta Ela senta, senta, senta Ela senta, senta No paredão, ela não aguenta Ela senta, senta Ela senta Grubi de cachorro, mãe É grubi de cachorro Vai, 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 vai Senta, senta Andrezinho Dá pra uma amiga Isso De outro bairro você se sancara de vez, né filha? Oi Ela senta, senta Ela senta, senta, senta Ela senta Senta, cachorro 7198701 0540 É a firma Oh, que bicho, o próprio sonho Alô, Ivan Catedral Son, tamo junto